Professores, convidados, nós vamos dar início às atividades do nosso congresso e, antes de mais nada, fazer uma saudação a todos os presentes e todas, dentro desse 12º Conselho, que a gente quer dar as boas-vindas a todos os presentes, Congresso, 12º Conselho, Congresso do Sindicato dos Professores do município de Rio de Janeiro e região, que ocorre ter, num momento, uma conjuntura muito complexa, muito complicada para os trabalhadores, de uma maneira geral, onde a gente vê as forças reacionárias conservadoras apontando um conjunto de medidas contra os trabalhadores. É, nesse contexto que esse congresso vai se dar, o que vai, certamente, exigir de todos nós, congressistas, uma importância histórica, até para que a gente, quando retornar às escolas, aos nossos locais de trabalho, a gente possa também fazer o debate com um conjunto de trabalhadores que elegeu esses delegados, com um resultado de deliberações do congresso. A palavra deve ser resistência, mas a gente não vai fazer intervenção, porque aí tem uma mesa e os debatedores é que vão, de alguma forma, iniciar esse debate no congresso. Algumas informações preliminares e importantes, todos devem ter recebido a bolsa, e dentro da bolsa, é importante dizer que essa bolsa foi feita com muito carinho pela diretoria, com, além do caderno de tese, algumas outras coisas que nós colocamos aí, alguns brindes, material do próprio sindicato, mesmo, um sindicato que está completando 85 anos, completou 85 anos, e a gente fez essa bolsa, um kit para os delegados, com, realmente, com muito carinho, que vai ser apresentado aqui, inclusive, da, acho que está falhando, material consta dessa bolsa, está certo? Nós vamos, eu vou pedir encarecidamente a todos e todas que evitem essa passagem, essa passagem a gente vai tentar preservar, por conta das filmagens que vão ser feitas, até acaba atrapalhando uma pessoa e tal, então, acesso aos banheiros, café, água e tal, pedir para que faça por aquela porta, lá onde está o Arnaldo, a entrada principal aqui do auditório, do sindicato, para que, realmente, aqui, essa área, ela possa, ela possa ficar livre, para que os registros fotográficos e, em forma de vídeo, possam ocorrer de forma satisfatória. Certamente, a gente vai fazer isso em outros momentos, mas eu quero, já, no primeiro momento, fazer um agradecimento muito especial ao corpo de funcionários do sindicato, que trabalhou incessantemente na organização desse congresso, dá trabalho, dá muito trabalho, e eles foram muito solidários, muito, muito, muito prestativos e eficientes. A gente, realmente, preparou isso com muita atenção, muita dedicação, e a tendência é que a gente espera que tudo ocorra da melhor forma, da forma possível. Sejam bem-vindos, todos, delegados, todas, delegadas, observadores, convidados, vou pedir para que o plenário fique de pé para a execução do Mino Nacional. Então, vamos lá, vamos lá. Sejam bem-vindos, todos, delegados, para que o plenário fique de pé para a execução do Mino Nacional. Sejam bem-vindos, todos, delegados, convidados, para que o plenário fique de pé para a execução do Mino Nacional. Sejam bem-vindos, todos, delegados, todos, delegados, convidados, todos, delegados, todos, delegados, nossa vida. Sejam bem-vindos, todos, delegados, todos, delegados, todos, delegados, todos, delegados, Brasil, a própria amada, os filhos deste sol é espanso, gentil, a própria amada, Brasil. O nosso 12º Conselho foi convocado com base no Estatuto do Sindicato e publicado no edital que consta, inclusive, do nosso material de tese, onde tem a programação e as teses, naturalmente, e esse edital está na página 2. E diz lá, página 3, 12º Congresso do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região, pelo presente edital, na forma do capítulo 1 do título 3 do Estatuto, ficam convocados os professores sindicalizados a participar do 12º Congresso do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região, a realizar-se nos dias 25 e 26 de novembro de 2016, no seguinte local, Simpro Rio, Rua Pedro Lessa, 35, Auditório Centro, Rio de Janeiro. Do temário, fortalecer o sindicato para defender a democracia e impedir a retirada de direitos. Dois, das eleições de delegados. Poderão ser delegados os professores sindicalizados até a data da sua eleição, em dia com as mensalidades do sindicato, até a data da entrega da ata eleitoral, inclusive. Os delegados serão eleitos nos estabelecimentos particulares de ensino ou mantenedoras de ensino de educação básica, infantil, fundamental e médio, educação superior, cursos de ensino profissional, cursos de línguas, técnicos ou assemelhados, na seguinte proporção. A. Nos estabelecimentos que tenham até 20 professores, 2 delegados. B. Nos estabelecimentos que tenham de 21 a 50 professores, 3 delegados. Nos estabelecimentos que tenham de 51 a 100 professores, 4 delegados. Nos estabelecimentos que tenham de 101 a 200 professores, 6 delegados. Nos estabelecimentos que tenham de 201 a 400 professores, 8 delegados. Nos estabelecimentos que tenham de 401 até 500 professores, 10 delegados. G. Nos estabelecimentos que tenham mais de 500 professores, 12 delegados. H. Por até 12 delegados eleitos dentre os professores aposentados, através da Assembleia especialmente convocada para esse fim. O período de eleição dos delegados será de 4 de novembro de 2016. Será até, perdão, 4 de novembro de 2016. Os nomes dos eleitos, a ata eleitoral e a lista de votantes serão entregues sob pena de nulidade na Secretaria do Sindicato ou nas subsedes até as 18 horas do dia 4 de novembro de 2016. As eleições, bem como material eleitoral, seguirão normas e modelos previstos no Estatuto do SimproRio, que se encontra à disposição dos interessados, na sede, na subsede e no portal do SimproRio. 3. Das teses. As teses deverão abordar exclusivamente temas constantes do plenário, do temário, sendo que o Congresso só poderá deliberar restritivamente sobre as mesmas, devendo ser entregue nas secretarias da sede ou subsede do SimproRio, até as 18 horas do dia 4 de novembro de 2016. Não serão aceitas teses que não versem sobre o temário ou cuja entrega ultrapasse o prazo desse edital. O Congresso somente tratará dos temas para os quais foi convocado. Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2016. Oswaldo Teles, presidente do SimproRio. Esse edital foi publicado nessa data no jornal Monitor Mercantil. A seguir, a gente tem a programação do Congresso, que também está no capítulo de tese, na página 5. E a programação, a qual a gente já iniciou aqui, nós temos lá no dia de hoje, sexta-feira, dia 25, a partir das 14 horas, o credenciamento. Das 16h às 17h, um pequeno atraso, a leitura e aprovação do regimento. Das 17h às 18h30, a apresentação e aprovação de teses. 19h30 às 19h30, nós temos a mesa de abertura de conjuntura e educação e depois o debate. No sábado, a partir das 8h30, o credenciamento. Depois temos o café da manhã, recepção dos delegados, de 9h às 10h. De 10h às 11h, a segunda mesa, estratégias de enfrentamento sobre a reforma trabalhista e previdenciária. De 11h às 12h30, o debate sobre esse tema, sobre essa mesa. 12h30 às 14h, almoço. 14h às 16h, o trabalho de grupo. Das 16h às 18h30, uma pausa para um lanche. 18h às 16h30, às 18h, a plenária final. E às 18h, então, o encerramento do Congresso. E essa é a programação, sobre essa que a gente vai começar em caminho agora. E antes de entrar na leitura e aprovação do regimento interno, eu vou passar a palavra para o professor Osvaldo Telles, presidente do sindicato, a fazer a saudação e a abertura do Congresso. Boa tarde a todos e todas, professores e professores. A diretoria, que foi eleita dois anos atrás, tinha em mente fazer um temário para esse Congresso totalmente diferente desse temário que nós vamos debater nesse Congresso. A gente pensou em fazer um temário lá atrás, quando a gente conversou, sobre como seria o nosso Congresso, de uma maneira totalmente diferente. Infelizmente, a conjuntura política que o nosso país está passando e os reversos que estão acontecendo fez com que a gente voltasse a discutir uma coisa que a gente, naquele momento, que a gente iniciou a nossa gestão, nem pensava em discutir mais. Esse dia, visitando uma escola, eu encontrei o professor, que foi meu aluno, que eu vou fazer 30 anos de magistério, ele está ficando velho. Encontrei um ex-aluno, que é professor, e ele, brincando comigo, falou Pô, professor, me chamam assim ainda até hoje, né, professor? Eu me lembro, quando você colocava lá nas aulas de história, que a gente, que a democracia era uma luta constante, que dificilmente um país muito democrático não estava sempre ameaçado por um golpe ou por um reverso. E eu citava dois exemplos na história que me marcaram na época que eu comecei a estudar e, evidentemente, levou isso para a minha vida acadêmica, que foi o marcatismo nos Estados Unidos, a perseguição a vários intelectuais, né, a chamada, entre aspas, vista negra, né, essa expressão que foi conhecida nos Estados Unidos, a perseguição à cultura e a vários roteiristas e artistas, etc. E a nossa própria perseguição aqui no Brasil, a ditadura militar, que eu, né, jovem, convivi com muitas pessoas que foram perseguidas e, evidentemente, muitos professores também. E a gente sempre, na aula, lembrava desses dois momentos. E eu sempre falava para ele, a gente está construindo nossa ditadura, está construindo nossa democracia, derrubamos a ditadura e essa juventude que está vindo vai vir com outro olhar, com outra maneira de ver a sociedade e nós vamos avançar. Veio algumas eleições, a gente conseguiu, de uma certa maneira, avançar, elegeu um presidente operário, que fez algumas mudanças, mas não fez aquilo que a gente queria, cometeu alguns erros, mas a gente achava que a nossa democracia estava caminhando para sempre uma coisa melhor, e não pior. E, infelizmente, nós encontramos esse momento histórico que está passando, um momento muito triste na nossa sociedade. E esse Congresso não poderia deixar de debater essa questão, a questão que está ameaçando hoje os nossos direitos e, evidentemente, o mais importante, ameaçando aquilo que a nossa geração e as gerações que convivem a partir desse momento e as anteriores lutaram com um país democrático, cada vez uma sociedade civil mais organizada, onde os mais pobres e os excluídos pudessem ter mais condições nessa vida social democrática e pudessem avançar. E hoje nós estamos vendo que nós temos que, novamente, discutir coisas que nós já passamos um pouco tempo. Então, esse Congresso tem essa tarefa, de discutir essa questão, fazer as bandeiras de lutas que nós temos que ter para enfrentar esse momento que nós estamos passando e, evidentemente, avançar nesse processo. Então, eu faço aqui um agradecimento a todos os presentes, para a gente poder avançar nesse processo de debate, que a pouquinho está chegando mais pessoas, ainda está cedo. E esse Congresso tem esse papel de apontar nosso sindicato, que tem uma história importantíssima. Está aqui o Francine, o ex-presidente, estou vendo vários companheiros da Antiga aqui. Tem uma história muito rica de luta contra a ditadura e em defesa da democracia. E esse sindicato vai continuar nessa pauta de lutar pela democracia e contra os abusos desses poderes, que, evidentemente, não venham para avançar nesse processo. Então, eu abro esse Congresso com essas palavras para a gente fazer um bom debate e, evidentemente, levar a nossa categoria, os professores e as professoras, essa luta do nosso dia a dia. Muito obrigado pela presença de todos e vamos à luta, companheiros. Bom, a gente vai projetar aqui agora o regimento interno que vai... Se está grave o som... Vou tentar esse aqui. Melhorou? Melhorou não? Melhorou. O regimento interno, que é o que vai orientar, que vai determinar como são as ações, as atividades que ocorrem durante o Congresso, seja nas plenárias, seja nos trabalhos de grupo e tal. Esse regimento interno consta do caderno de tese. A partir da página 7, a gente está projetando. Quem quiser acompanhar pelo caderno de tese também, é possível, claro, óbvio. E aí, o encaminhamento da mesa é o encaminhamento de todo o Congresso. A gente faz a leitura ponto a ponto. Se houver algum destaque no regimento, destaque significa alguma dúvida ou alguma sugestão de mudança, alguma coisa assim, o delegado ou a delegada levanta o crachá e comunica o destaque, a gente faz o registro e faz a leitura inteira do regimento. Após a leitura do regimento, a gente, então, retoma aos destaques, na ordem que eles apareceram, e aí esclarece, enfim, ou encaminha, se for o caso de uma proposta diferenciada depois numa votação, tá certo? Então, a gente vai ponto a ponto, havendo algum destaque, aí o delegado levanta o crachá e a gente registra. Tudo bem? Então, vamos lá. Regimento interno. Regimento do 12º Congresso dos Sindicatos e Professores do município do Rio de Janeiro e região. 12º Consímpro. Título 1 da sede de oração. Artigo 1º. O 12º Consímpro Reuniciar nos dias 25 e 26 de novembro de 2016, na sede do Simpro Rio, Rua Pedro Lessa, 35, 2º andar Castelo, Rio de Janeiro, nos termos do edital de convocação publicado no jornal Mercantil do dia 22 de setembro de 2016, com início às 16 horas do dia 25 de novembro de 2016 e término às 18 do dia 26 de novembro de 2016. Título 2. Dos objetivos. Artigo 2º. O 12º Congresso dos Sindicatos e Professores do município do Rio de Janeiro e região é a instância máxima de organização do sindicato, conforme disposto no seu estatuto. Artigo 3º. São objetivos do 12º Consímpro decidir e deliberar sobre os seguintes temas. A. Análise de conjuntura política nacional e internacional e educacional brasileira. B. Estratégias para enfrentamento das reformas educacional, trabalhista e previdenciária. Artigo 4º. O 12º Consímpro é soberano nas deliberações sobre os temas para os quais foi convocado, desde que não sejam contrárias ao estatuto do sindicato, ao edital de convocação e ao regimento. Título 3º. Título 3º. Da organização. Artigo 5º. O 12º Consímpro é organizado por uma comissão composta por diretores da entidade, bem como é instalado, conduzido e encerrado sobre a coordenação de mesas diretoras indicadas ou compostas pelos membros da supracitada comissão organizadora. Artigo 6º. São atribuições da comissão organizadora respeitado o estatuto, o edital e o regimento. A. Proceder e decidir em primeira instância sobre o credenciamento dos delegados. B. Garantir a realização das atividades congressuais previstas. C. Coordenar as atividades inerentes ao desenvolvimento das atividades do Congresso. D. Providenciar todo o material necessário para o bom desenvolvimento dos trabalhos congressuais, bem como a documentação dele resultante. E. Decidir sobre todas as questões concernentes à organização do Congresso, inclusive os casos omissos. Artigo 7º. Cabe à mesa diretora conduzir as sessões, cumprir e fazer cumprir o estatuto vigente e o regimento aprovado. Adotar as medidas atinentes ao bom desenvolvimento dos trabalhos, resolvendo as questões de ordem, apurando votação e declarando resultados. Parágrafo 1º. A mesa diretora poderá pedir a identificação do delegado inscrito para fazer uso da palavra. Parágrafo 2º. Os membros da mesa diretora não poderão intervir nos assuntos em debate a não ser para esclarecimentos, nem interromper quem estiver no correto uso da palavra dentro das normas regimentais. Parágrafo 3º. Os membros da mesa diretora que desejarem debater qualquer assunto em pauta só poderão fazê-lo quando devidamente inscritos. Parágrafo 4º. A mesa diretora poderá interromper a palavra do orador que se acede no tempo fixado. Parágrafo 5º. Os encaminhamentos da mesa diretora poderão ser objetos de recurso desde que obtenha a maioria absoluta de votos em plenário. Título 4º. Título 4º. Das instâncias de discussão e deliberação do Congresso. Artigo 8º. 12º. Concimpro se organiza através das instâncias de discussão e deliberação. Artigo 9º. São instâncias do 12º. Concimpro plenárias grupos de trabalho. Da plenária. Artigo 10º. A plenária é órgão máximo de deliberação do Congresso e suas decisões são soberanas naquilo que não contrariar o Estatuto do Sindicato, o Edital de Convocação e o Regimento do 12º. Concimpro. Artigo 11º. A plenária será composta pelos delegados credenciados e dela poderão participar os observadores credenciados na forma desse regimento. Parágrafo único. Os observadores credenciados pelo Congresso terão direito a voz, mas não terão direito a voto. Artigo 12º. A plenária do 12º. Concimpro será realizada através de três sessões. Parágrafo 1º. A primeira sessão plenária será realizada do dia 25 de novembro de 2016 às 16 horas. Parágrafo 2º. Compete a primeira sessão plenária proceder à abertura do 12º. Concimpro, bem como discutir e votar exclusivamente o presente regimento. Parágrafo 3º. A segunda sessão plenária será realizada no dia 25 de setembro de 2016 às 17 horas e tratará da apresentação e defesa das teses, cabendo o tempo máximo de 20 minutos para a apresentação e defesa de cada tese. Em seguida, será votada pela plenária a escolha da tese-guia que orientará as discussões no trabalho de grupo? Linha 157. Afonso falou 158, não é isso, Afonso? Do tempo, né? 158, que é o tempo foi destacado. Tudo bem. A terceira e última sessão plenária será... Ah, perdão. Parágrafo 4º. A terceira e última sessão plenária será realizada no dia 26 de novembro de 2016 às 16h30. Compete a terceira sessão plenária aprovar e votar exclusivamente propostas acerca do temário, advindas dos grupos de trabalho que irão constar no documento final do Congresso, bem como moções e proceder ao encerramento do 12º Concentro. Parágrafo 5º. Somente serão submetidas na última plenária as moções apresentadas à comissão organizadora até às 14h do dia 26 de novembro e que contenham no mínimo a assinatura de 30% dos delegados. Parágrafo 6º. Na plenária final, a discussão das propostas apresentadas terá no máximo duas inscrições contras e duas a favor com dois minutos para cada uma no máximo. Artigo 13º. As sessões plenárias serão presididas pelo presidente do sindicato sendo facultado a este, se necessário, designar um membro da diretoria plena para substituí-lo. Parágrafo único. Nas sessões plenárias, além do presidente, a mesa deverá composta no mínimo por um secretário e um relador indicado pela comissão organizadora do Congresso. Artigo 14º. As plenárias serão realizadas com qualquer número de inscritos e suas deliberações serão tomadas por maioria simples dos delegados presentes, competindo à mesa diretora dos trabalhos, estabelecer o procedimento de contagem de votos, se necessário. Dois grupos de trabalho. Artigo 15º. Os delegados do 12º.5º serão divididos por grupos de trabalho compostos de no mínimo 20 delegados para discussão dos temas constantes do edital e previamente distribuídos pela comissão organizadora. Parágrafo 1º. Caso o último grupo a ser formado não atinja o quantitativo de 20 delegados, os mesmos serão distribuídos equitativamente pelos grupos já compostos. Parágrafo 2º. A distribuição dos delegados credenciados entre os grupos de trabalho será efetivada pela comissão organizadora do 12º consinto e divulgada antes do período previsto para que os grupos se reuniam. Parágrafo 3º. Só será admitida a participação nos grupos de trabalho com direito a voz e voto dos delegados credenciados que neles estejam distribuídos na forma prevista no caput desse artigo. Parágrafo 4º. Os observadores credenciados ao 12º consinto somente terão direito a voz durante os trabalhos de grupo, sendo desviedado o direito a voto em qualquer instância do congresso. Artigo 16º. Compete aos grupos de trabalho a discussão e a decisão sobre os itens do temário na ordem indicada pela comissão organizadora, seguindo as regras dispostas no presente regimento. Artigo 17º. A sessão de cada grupo de trabalho será instalada por um membro indicado pela comissão organizadora do 12º consinto, cabendo aos participantes do grupo após instalada, eleger os componentes da mesa diretora dos trabalhos respectivos. Parágrafo 1º. A mesa diretora dos trabalhos de grupo será composta por um coordenador e um relator. Parágrafo 2º. Compete ao relator de cada grupo entregar o relatório final único à comissão organizadora tão logo encerrados os trabalhos. Parágrafo 3º. O relator de cada grupo deverá acompanhar a comissão organizadora na reunião que preparará o relatório a ser apreciado pela plenária final. Artigo 18º. Perdão, artigo 18º. A dinâmica de discussão e aprovação de propostas nos grupos de trabalho, bem como o relatório final, deverão obedecer os seguintes pontos. A. As propostas sobre os itens do temário deverão ser entregues pelo proponente ao relator por escrito. B. As propostas que não obtiverem consenso no grupo deverão ser votadas. C. As propostas de emenda poderão ser aditivas, supressivas ou substitutivas e somente serão levadas à plenária final se obtiverem o apoio de no mínimo 30% de delegados presentes na hora da votação que assinarem a lista de presença do grupo. Os relatores se encarregarão de ordenar as propostas destacando por escrito aquelas que foram aprovadas por consenso e aquelas com divergência estabelecendo prioridade para as que foram consensuais. E. No relatório final do grupo deverá ser indicado necessariamente por escrito o item do temário no qual se pretende que a proposta seja inserida. Artigo 19. Os horários de realização das atividades do Congresso e dos grupos de trabalho estão estabelecidos na programação em anexo que passam a entregar o presente regimento. Título 5. Dos participantes. Artigo 20. Participam como delegados do 12º Conselho com direito a voz e votos os membros da diretoria plena do sindicato e os professores eleitos consoante o edital de convocação do Congresso na forma do regimento elaborado com esse fim e que estiverem devidamente credenciados pela comissão organizadora do 12º Conselho. Parágrafo único. Os membros eleitos pela COPAP comissão de professores aposentados e pensionistas serão considerados delegados ao 12º Conselho com todos os direitos inerentes à função. Do credenciamento de delegados. Artigo 21. Os delegados eleitos serão credenciados mediante apresentação de um documento de identidade até às 11 horas do dia 26 de novembro. Artigo 22. Para fins previstos no artigo anterior, a comissão organizadora fará funcionar mesa de credenciamento no local de realização do Congresso nos horários das 14h às 20h do dia 25 de novembro de 2016 e das 8h30 às 11h no dia 26 de novembro de 2016. Parágrafo único. A mesa de credenciamento deverá manter sobre sua guarda todo o material referente aos processos eleitorais e pedidos de registro de delegados para conferências dos credenciamentos solicitados. Artigo 23. Não serão credenciados os delegados eleitos que solicitarem o credenciamento fora do horário previsto nesse regimento. 24. As dúvidas sobre credenciamento serão dirimidas pela comissão organizadora do 12º Consílio que decidirá nesses casos sobre as questões que forem apresentadas pelos delegados eleitos à mesa diretora. dos convidados e observadores. Artigo 25. São considerados observadores os professores entidades e autoridades que forem convidados pela comissão organizadora do 12º Consílio além dos delegados sindicais previamente registrados no SimproRio. Título 6 das teses. Artigo 26. Linha 270. É. Somente serão submetidos à discussão nos grupos de trabalho as teses que forem entregue à comissão organizadora na forma do edital de convocação do Congresso e que tratarem dos temas relacionados no artigo terceiro desse regimento. Título 7. Disposições gerais. Artigo 27. Esse regimento entra em vigor a partir de sua aprovação pela plenária de abertura do 12º Consílio. Nós tivemos aqui, na verdade, não foram nem destaques, foram indicativos de correção de questões que foram digitadas aqui ou algum erro de digitação. Então, na linha 157, na linha 157, é... Isso. No dia 25 de novembro, né, saiu setembro, então, é uma... realmente uma perfeição na hora da digitação. É 25 de novembro. Na linha 158, assim, aí tem o destaque da questão do tempo, não é isso? E na linha 270, é...